O convênio SINZESMAT aqui no município de Rolim de Moura, que é um benefício para os servidores públicos municipais, ficou praticamente dois anos sem ser usado, foi suspenso aqui no município de Rolim de Moura e agora volta novamente a atender os servidores municipais. A gente vai conversar agora com a Cris Ortega, que é presidente aqui do sindicato SINZESMAT, que vai explicar mais para a gente sobre esse assunto. Cris, o convênio que foi suspenso por um tempo, agora aqui no município voltou novamente. Realmente, o convênio ficou suspenso por um tempo. Nós assumimos o sindicato em julho, Mário, e a gente viu que era uma necessidade de estar retomando esse convênio porque é um instrumento que o servidor acabou se adaptando em usar, um bom número de servidores, nos sete municípios todos, e apesar de ter gerado muita preocupação, muito prejuízo para a instituição, pela forma que de repente foi gerido, o servidor gosta de se utilizar desse instrumento. Então, a gente está fazendo, trabalhando, se reorganizando para retomar o convênio aqui em Rolim de Moura. E conseguimos, graças a Deus, agora a gente está retomando, oferecendo novamente essa opção para o servidor. Mas, assim, respeitado uma série de requisitos que até então talvez não fosse cumprido da forma que se devia. Nem todo mundo tem o mesmo autocontrole em relação a se endividar. E a gente teve, no passado, situações em que o servidor, final de mês, ele não tinha salário a receber, ele não recebia salário. Ele estava com o salário todo comprometido já com dívidas do convênio. E a Constituição Federal e outras leis dizem que até 30% do salário do trabalhador pode ser comprometido na fonte, até 30%. Então, assim, nós estamos retomando, sim, o convênio? Estamos. Mas nós, vou pontuar aqui para você todas as medidas que a gente teve que tomar para poder voltar a reutilizar o convênio. Primeiro, a questão legal. Se a lei diz até 30%, nós não comprometeremos mais do que 30% do salário do servidor. E esse 30% inclui dívida de consignado, empréstimo, qualquer situação que seja descontada direto na fonte de recebimento, direto na folha do servidor, o convênio vai funcionar dentro dessa margem dos 30%. Por exemplo, se eu ganho mil e poucos reais de salário mensal e se eu tenho lá 300 e pouco, que seria a minha margem para gasto, nesse sentido, de comprometimento, e se eu já tenho consignado no valor de 200 reais que eu pago parcela mensal, então me sobra cento e pouco para utilizar o convênio. É dessa forma. Outra situação, essa gestão do sindicato não abre exceções, porque a Cristiane não é melhor do que o Mário, não é melhor do que ninguém. Então, o que vale para a Cristiane? Vale para todos os outros servidores. Até 30%, pronto. Quando a gente assumiu o sindicato, havia uma dívida, resquício do passado, da forma como foi utilizado o convênio. O que acontece? Então, uma medida é cumprir o que diz a lei até 30%, Outra foi estudar o contrato que era assinado com o comércio. A gente pegou os modelos de contrato que tinha aqui e a gente viu que faltava embasamento jurídico para respaldar a entidade. Quando a gente foi buscar mais informações, a gente constatou que praticamente entidade nenhuma, sindical do país inteiro, assume dívida dos seus sindicalizados. Porque senão fecha as portas, Mário? Porque sindicato não é banco, o sindicato não tem estrutura de entidade bancária. O sindicato é para trabalhar direito trabalhistas. E durante um tempo, a forma como foi utilizado o convênio até tirou um pouco essa essência do sindicato. O próprio servidor acabou passar a enxergar o sindicato, às vezes, mais como uma instituição de crédito do que como uma entidade sindical. Nós elaboramos um novo contrato e convocamos todo o comércio de Rolim de Moura. Eram 63 comércios sindicalizados. Nós fomos um a um, demos prazo para comparecer, para aderir ao novo instrumento contratual. Desses 63, a gente já tem 60, novamente, que aderiram a esse novo instrumento contratual. Nesse novo instrumento contratual, tudo é pormenorizado. Então, assim, a partir de agora, dessa retomada do convênio, a entidade não responde mais por dívida da Cristiane, por exemplo, ou de qualquer outro servidor. Está tudo muito bem aparado no contrato, de forma que, se por qualquer aventura, o servidor comprou em determinado comércio, e qual seja o motivo, não foi pago, o comércio vai buscar aquele servidor e negociar pessoalmente com aquele servidor. Isso isenta a entidade, porque se aconteceu o que aconteceu no passado, de, por qualquer aventura, o comércio não receber e achar que é o sindicato que vai custear esse tipo de situação, primeiro que não vai mais, porque está tudo juridicamente embasado no novo instrumento contratual, e outra que, se acontecesse isso, se a gente permitisse, o sindicato fecharia as portas. Porque o impacto foi grande, na época, e ainda ficou uma situação para essa gestão assumir e tentar resolver. Nós assumimos o sindicato com mais de 400 mil reais em dívida a receber do servidor de Rolim de Moura. Porque, quando aconteceu aquele problema, anteriormente, o sindicato custeou as despesas, mas aí ficou para receber do servidor. E, infelizmente, a gente não encontra facilidade em receber. Alguns, um ou outro caso, vem, que a gente tem contactado, negocia, mas a grande maioria a gente acaba enfrentando uma certa resistência. E, infelizmente, o sindicato custeou as despesas, mas a gente acaba enfrentando uma certa resistência.